Música Aqui ó, pegando umas mudas aqui pra fazer umas gemas só fazer enxerto Primeiro a gente pegou aqui a Vênus Agora a Patrícia Dourada Patrícia Preta E aí aquilo A Patrícia Dourada ali já já Isso aqui é a Patrícia Preta Ó, sempre bem marcado né, porque senão não adianta, você não vai se perder Identifica Né, Patrícia Preta Aí nós vamos cortar na dourada Censiano, mostra pro pessoal o que é a gema, o que eu vou usar pra enxerte aí Você vai fazer a forquilha aqui né, e a gema é isso aqui Um sódio é o suficiente É, um é o suficiente É, mas você pode, você tem a opção de deixar com dois De precaução né Não é a gema, é Entendeu? Por isso esse galho eu cortei com quatro Duas, quatro Dá pra fazer dois enxertos Se fizer com uma só, você faz quatro enxertos Cortando sempre no meio do galho né Pra fazer a forquilha E enxertar lá no seu cavalo Essa Patrícia, o que você diria, você gostou bastante dela? Muito boa uva Muito boa Aqui ela tá enxertada em que cavalo? Enxertada aqui, essa é a Patrícia criada no IAC Ah sim, ela tá no IAC 871 É nos anos 70 IAC 871 Então vocês tão vendo aí né, agora vamos pegar a dourada ali em cima Pegar a dourada E aí aquele carro, se cortou no meio ó Aqui dá um enxerto, dois, três Certo? Certo Tá até quatro, mas três tá ótimo Tá bom Aí nós vamos identificar Luciano, pra quem não conhece aqui, é o novo professor aqui Cidinho Ferrado, o Sérgio, quem vinha aqui Mesma coisa Só muito inteligente aí no assunto Vamos aqui pra ajudar Patrícia Dourado É isso aí Beleza? Obrigado Luciano E aí vocês tão vendo? Dá pra casa Fica a vontade Luciano Valeu Deixa eu pegar alguém ali que já tá com as galinhas na mão ali né Seca ela Já secar aqui já ela, já com os galinhas na mão já Já vou escolhendo aí, porque acabou de conversar com o Sérgio Posso levar meus galinhas que eu vou fazer enxerto de... Pode, pode É por isso que vai dar, não tem vento Tem, tem que tentar sim, é importante não tentar Pode pegar lá Já tô pegando Não pode ter vento Não mesmo, só aqui Não pode ter vento Ó, aqui sempre eles tão fazendo poda, então Tem bastante... não é que tem bastante, tem ainda alguns cavalos, mas já tá assim Com a lista de doação já pra lá de... limitada, vamos dizer assim Já abriu meio do cavalo Já abriu meio do cavalo Pronto, e agora? E agora vamos fazer a cunha na fêmea Nada mais é do que isso aqui que eu tô fazendo Certinho Certinho E aí, vamos introduzir aqui Agora a introdução, como o cavalo normalmente é mais grosso que a fêmea A introdução é feita em uma das oqueiras, casca com rasca Mas Sérgio, tem um buracão aqui, você é doido? Não, aqui vai nascer um calo Vai sair a gosma E daqui 20 dias, um mês, aqui cobre tudo, vira um calo Que calo? Esse calo aqui, ó Olha o calo aqui Isso aqui é a gosma que saiu É isso Então o enxerto em si, ele tá pronto Aí nós temos que dar uma boa amarrada de baixo pra cima Pra tirar o ar de dentro e pra que a parte fique bem presa Bem presa Bem amarrada Nada de frouxo Isso se faz no mundo desde 1870, 1880 Não é novidade nenhuma Quando você vai usar um material Você nunca usa o teu canivete que é de enxertar pra cortar barbante Você perde o fio O de enxerto é enxerto O outro canivete é pra tirar barbante e outras coisas Pra você não perder o fio da tua navalha O enxerto em si, ele tá pronto Só que se deixar assim Se deixar assim Em dois dias ele seca com esse sol Que que esses formigueiros aqui Que que você acha que esses montam? Formiga? Cobrir Cobrir com a terra Porque a terra vai deixar ele fresco Aí depois o brotinho Volta o bambu O brotinho sai da Sai da terra Sai da terra Se for seis semanas o enxerto começa a vir Se tudo correu bem Às vezes não brota Não é obrigado a brotar É isso aqui Ele cobriu Brota bem Foi um ano ruim Foi um ano que em lugar nenhum brotou enxerto É coisa do planeta, sabe? Então não pensa Porque você enxertou Eu fiz direitinho O material bom E aqui você tá fazendo tudo Com Niágara Rosa? Não, alguns É, o que não põe etiqueta, né? Aqui, até aqui, aqui Esses todos de ontem Eu vou fazer tudo Niágara Rosa Tem dois cavalos ali que eu põe E aqui a gente sempre aprendendo Aqui no Sérgio, né? Mais uma visita aqui Como sempre, cheio de aula lá embaixo Cheio de alunos Visitando aqui Agora vou mostrar Like, resources Estar aqui Unda aí Então, vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.